Bom dia, gente. O que é que o cabelo é partido do meio? Todo mundo vai rir da tua cara, então vai rir. Olha aqui, Jorginho. Deixa eu ver. Tá lindo. Meu Deus, ele tá aí assim. Tá assim. Tá assim pra ela? Tá lindo. Bom dia, Vitor! Você sabia que eu ia vir pra cá? Eu surpreendi de verdade. Não. Não? Cheguei de surpresa? Você nem desconfiou? Cheguei do nada, né? Eu que a gente já deu. Olha a água aqui. Eita que tá atrapalhada. Aê, Vitor, tá babando. Aham. Tia, eu cheguei aqui, o Vitor não... Tá fazendo aqui do nada? Tia, eu cheguei aqui, o Vitor não olhou na minha cara. Não. Acredita, não me deu nenhum bom dia. Ele pegou e falou assim, que porra! Ela se voltou a dormir. Jura? Aham. Aí ele me chamou. Primeiramente, primeiramente. Ela chega às 6 horas da manhã. Aham. E eu tô no décimo milésimo, é a sombra. Pesadela, ele falou que teve pesadela. E ela, acho que eu vou acordar super bom dia. Óbvio, eu tinha chegado. Eu entrava e cheguei, tinha que estar feliz. Ah, mas agora já não é mais 6 horas. O pesadelo já passou. Agora sim. Agora eu quero cuidar. Só do quarto agora. Aí ele segurou a minha mãe e falou assim, vai, Balaca. Vem dormir, vem. Cala a boca, dorme. Ah, mas você queria te botar pra dormir? Queria me botar pra dormir. Aí eu dormi, né? Aí a gente acordou agora e eu me arrumei. Agora a gente vai sair pra almoçar. Gente, deixa eu ver se o Vitor vai aqui perto. Eu não falei pra ninguém que eu tava vindo pra cá. Eu só falei pra tia B. Falei, tia B, tem como eu ir pra ir hoje? Porque aconteceu umas coisas. Mas eu não quero que eu ande, né? E aí... Ninguém sabe. Tipo, a merda que deu com o caô lá e tudo mais. Eu realmente fiquei muito chateada que ele não fez questão nem de conversar comigo. Pra saber o que aconteceu. Se eu realmente tava com o Henrique. Ele só ajudou a Letícia a se vingar de mim. Então... Eu fiquei bem chateada. Eu não vim pra cá por causa do Vitor. Eu não vim aqui pra me vingar de caô com o Vitor. Nem nada disso. Eu só vim aqui porque aqui é um lugar que me traz paz. E eu me sinto muito bem aqui. Então... Vou ficar aqui por um bom tempo. E... Na verdade, eu não sei nem se eu quero voltar pra Londrina. Mas enfim. A gente vai almoçar agora. E eu acho que como eu já cheguei. Ele já acordou de vez. Vou explicar pra ele e pra tia B o que aconteceu. Porque... Acho que eles tem que saber, né? Que por mais que eu tô animada ali agora conversando com eles. É porque eu acabei de chegar. Mas tipo, lá dentro eu tô bem triste com tudo que aconteceu. Gente, eu tava terminando de me arrumar. E aí me avisaram que a gente ia pro shopping comer. E aí o que que eu tô fazendo? Tô jogando no Subway. Por quê? Porque eu preciso de dinheiro pro almoço. Porque eu vim pro balneário do nada. Então tipo, eu não tinha juntado dinheiro pra vir pra cá. Quando eu venho pra cá, geralmente, eu venho com bastante dinheiro. Porque eu sei que eu gasto bastante. E aí... Dessa vez eu não vim com tanto. Então eu tô tendo que fazer tipo tudo agora de última hora no Subway. Olha lá. Já fiz mais de 400... Olha lá. 450 reais já. Gente... E eu preciso comprar o presente da Ribas. Porque é aniversário da Ribas. A gente vai fazer a festa no sábado. O aniversário dela mesmo é... Acho que é dia 11 e por aí. Então... Eu que a gente tenho bastante dinheiro aqui hoje. Eu tenho... Vou fazer 800 aqui e aí eu já paro antes que eu morra, né? Porque... Meu Deus. Mas enfim, eu preciso comprar um presente muito legal pra Ribas. Porque eu tenho uma consideração muito grande pela Ribas. Eu sei que ela não liga tanto pra ver material. Mas é que eu quero dar alguma coisa legal, entendeu? Porque ela sempre abre a porta da casa dela pra mim e tudo mais. Então... Ó... Gente, ó... Já fiz mais de mil reais. Vou colocar o link aqui na descrição do... Na descrição... Nos comentários. Pra quem quiser jogar, eu vou colocar aqui no primeiro link dos comentários fixados. Vai ter o joguinho. Tô concentrada, gente. Desculpa eu estar me embolando toda pra falar. Mas ó... E aí... 1.300 reais. Tô de boa já. Desculpa eu ter falado tudo embora da que eu tava concentrada no jogo, né, gente? Porque eu preciso de dinheiro. Se você precisar também, vamos jogar no Subway igual eu. Porque o Subway Surf tá me salvando muito agora que eu cheguei aqui de última hora. Preciso fazer bastante dinheiro porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Gente... Fala aí o nome daquele personagem grandão. Gente, ó... Ó... Sabe o seu Serigueijo? Serigueijo? Não, não sei. Você não sabe quem é o seu Serigueijo? Não, não sei. Não sei quem é o Serigueijo. 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 Não conheço. É o Larry. Você nem sabe. Só conheço o Bob Esponja. Só conheço o Bob Esponja. Qual o nome dele? Tá bom. Gente, estão indo pro shopping. A gente vai pro shopping comer? Vamos. E o Victor... Tá um chato. O Victor tá de mau humor. Mãe, porque ela fica falando assim, ó... Sou obcecada nas coisas. Sou obcecada nas coisas. Eu falei, você sabe o que é ser obcecada? Toda hora ela fala, sou obcecada, nem sou obcecada naquilo. Sabe o que é ser obcecada? Ela falou, saber de tudo, todos os negócios. Então eu tô perguntando pra ela, ela não sabe nada. A sua voz tá me irritando. Então ela não é obcecada. Ai, o que é o Bob Esponja? Cala a boca. É o desenho. Não, o Bob Esponja é uma esponja. Tamo indo pro shopping. Ai, como é a roupa do Bob Esponja? Ai, cala a boca. Cala a boca. Meu Deus, ai. Fala. O que é? A roupa? Inteira do Bob Esponja. Do pé ao chão? Do pé ao chão? É um pênis preto. Brincadeira. É um sapatinho preto. Aí depois tem a meia. E a meia tem quantas linhas? Tem duas. Uma vermelha e uma azul. Ou é três. Não lembro. E não é vermelha e azul. É tudo azul. Óbvio que é. Eu achei uma coja ontem. Não, eu tava irritando. Enfim, a gente vai correr agora. Eu não vou secar. Qual a cor da gravata? Qual a cor da gravata? Eu preciso conversar com o Victor. A cor da gravata. Gente, estamos precisando fazer um ioga. Aum. A cor da gravata dele. Aum. Eu preciso dar de uma anestesia geral, tia. Eu acho. Descobri uma coisa da baica. Enfim, gente. Eu precisava conversar com o Victor, mas eu acho que não vai dar certo nesse momento. Não, não deixe cá. Não, então eu parto. Depois eu converso com você. Depois eu falo sobre o Victor. É sério, Bala. É sério. Ué, não pode falar no meio de todos. A minha vida é um livre-arbítrio. Se for falar de mim, fala de tudo. Mas não é sobre você. Eu falo mal de você na frente de todo mundo mesmo. Mas é que não é sobre você, é sobre mim. Ah, tá. Entendi. Entendeu? E não é só sobre mim. É outra pessoa, entendeu? Não vou expor outra pessoa assim. Eu não fiz nada com ninguém. Gente! Você ouviu acabando de falar que não é sobre você? Olha o cachorro aí. Tá surdo? Enfim, gente. Olha o cachorro! Estamos chegando no shopping e depois eu dou um jeito de comer. Eu vou acender um incenso aqui pra acalmar os ânimos. Tem que queimar uma floresta amazônica aqui dentro de incenso. Meu nome é do governo, pode falar. Ai, Victor, cala a boca. Gente, não gravei nada no shopping. A gente almoçou bonitinho, comi já, porque eles comeram comida. Mas é porque tava muito barulho. Eu ia gravar, mas tava muito barulho e vocês não entendem nada. Aí a gente foi no mercado comprar umas coisas pro aniversário da Ribas. Que a gente fez uma festa pra ela e tudo mais. E aí... Não consigo tirar meu dinheiro. Preciso conversar com o Victor. Sério. Victor! Cadê você? O que você tá fazendo? Tá puxando a porta? Tô! Arrumando minha bag de remédios. Comprou mais remédios pra colocar aí? É que eu preciso conversar com você. Sério. Vai demorar muito aí? Pode falar. Sabe que eu vim com a balneária do nada, né? Uhum. Não era pra eu ter vindo. Era pra eu vir só dia 10. Certo? Sai. Deu a maior merda do mundo com o Cauã. Não só com o Cauã, mas com todo mundo. E eu tô muito chateada. Tá, vindo pra mim. Ué, porque você é meu amigo. Eu te conto tudo. Então continua. Daí... Tipo assim... Você sabe que a Letícia tá com o Henrique, né? Não. Ela tá com ele? Não tá, sei lá. Não entendo. E ele lá na... Ah, Ruiz. Aí lá na chácara que a gente foi, ele tava me mostrando umas fotos deles. Que eu tinha tirado foto deles e ele tava me mostrando como ficou. E ela surtou comigo, brigou comigo. Achou que eu tava dentro em cima dele e tudo mais. Os caralha quatro. E aí ele me falou que ela fica provocando ele o tempo todo. Falando tipo... Ah, vai lá com a bala lá. E de repente falando mal de mim pra ele. Foi Henrique? Foi Henrique. De lei, né? É. Me pirraçando, tipo, falando merda de mim pra todo mundo e tudo mais. Foi falar merda de mim até pra Ana Júlia. E aí eu fui ajudar ele, fazendo uma surpresa pra ela. Pra ela ver tipo que eu sou amiga dela. Que eu não quero problema. E que eu quero os dois juntos. Aí eu fui no shopping. E... Com ele. Só que eu não sei. Parece que ele tinha... Calma. Ele tinha combinado com a... Com a Letícia de ir no shopping e não foi com ela. Ele foi comigo. Mas eu não sabia disso. Calma. Não. O Henrique. Pra gente ir atrás da surpresa. A gente foi comprar flor, chocolate e presente pra ela. Aí tá. Aí ela viu a gente no shopping e simplesmente... Ah, mas primeiramente. Você tá errada, né? Por quê? Porque se você sabe... Se você sabe que a... Que a sua amiga já te odeia. Já tá te falando coisa. Porque você tá andando com o namorado dela. Você ainda vai continuar andando com o namorado dela. Independente se isso vai fazer bem pra ela ou não. Ah, é porque ela vai sei lá o quê. Blá, 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 blá. Por causa que é surpresa pra ela e tal. Vai ficar feliz por você. Tá, enfim. Continuando. Depois a gente foi pra casa dela. Você bateu. Eu fui pra casa dela antes... Não, pior. Fui pra casa dela antes dele porque ele foi buscar o buquê de flor. Que eu não fui junto com ele buscar o buquê. E aí a hora que eu cheguei na casa dela, ela tava me tratando super mal. Sentei do lado do Kaô. O Kaô tipo, saiu de perto, fez cara de nojo e me tratou muito mal. Muito mal. Só falta me bater. Calma. Aí depois eu descobri que a Letícia contou pra eles que eu tava pegando o Henrique no shopping. Que ela me viu beijando o Henrique no shopping. Nossa, ela beijou o Kaô. Não. Ah, que merda. Simplesmente juntou ela e o Kaô e eles jogaram, sei lá, uns 50 ovos na minha cabeça. Tipo, ficaram me zoando pra um... Eu juro pra você. Eu fiquei muito chateada, te juro. O Kaô não ia fazer isso. E foi ele que virou o balde na minha cabeça. A Letícia tava lá embaixo comigo e ele virou o balde na minha cabeça. Eu fiquei muito chateada, você não tá entendendo. E o pior, o Vini e o Adura também ajudaram. Foi o Vini, o Adura, a Letícia e o Kaô. Ficou tipo, todo mundo contra mim. E eu tentei me explicar e ninguém quis acreditar em mim. Aí a hora que eu tava... Eu vim e queria ajudar a Letícia. Pois é. Faz do ex dela. Aham. Tá estranho isso aí, né? Tá, e daí você foge pra Balneário. E aí eu vim pra Balneário porque eu tava muito mal. E aí, só que a hora que eu tava saindo da casa da Lê, o namorado dela chegou com um buquê de flor. Aí ela achou que era pra você. Não, e ela sabia que era pra ela. Ela viu que eu tava falando a verdade. Aí eu já tirei e vim embora. E ela não te ligou? Não. Não falou nada. Nossa, então é uma filha da puta, né? Aí. E eu tipo assim, só queria ajudar, tá ligado? E eu não sei o que que eu faço. E eu fiquei muito chateada porque tipo assim, porra, meus amigos não quiseram acreditar em mim. O Kaô não fez nem forço nenhum. E eu não sei o que que eu faço. Aí eu simplesmente fugi disso. Fez bem vir pra cá aqui, né? Todo mundo gosta de você, né? Uhum. Então. Agora vamos lá. Conta pra ti essa história. Nossa, eu tô mal. Juro. Não sei o que que eu faço. Porque eu não quero... Que cura, vamos. Eu não quero voltar pra Londrina, você não tá entendendo. Por quê? E tô tipo muito triste. Porque eu sei que eu vou ter que ver eles todo dia. Não precisa, é só você achar outros amigos. Eu sempre arranjo outros amigos. Ah, e tem eu também. Eu sou seu amigo. A Lavina não é tua amiga? É. Mais ou menos, né? O Natan não é teu amigo? O Punheta. Eu não falo com a Lavina, eu não falo com o Natan, eu quase não falo com o Punheta. Porque você é desse, tá aí ficando andando com o povo, nada a ver. E por isso que tu... Ah, eu vou te falar nada. Eu sempre tento te ajudar e fazer a escolha certa. Mas você sempre vai contra a minha... A minha palavra, porque você acha que você realmente tá certa e você sempre acaba com tudo. Não, é porque eu gosto de sair com a Ana Júlia, mas a Ana Júlia sai com eles, então consequentemente sai junto. Não, você não tem sentido. A Ana Júlia... Tadinha, eu liguei pra ela e chorou muito. Você pode sair com a Júlia, você chama ela e sai você e ela. Entendi. Não você e ela e os amigos dela, entendeu? Mas o que eu faço? E o Cauã não falou comigo nenhuma vez. Agora isso já é aquilo que fazer. Não, então, mas ele não me mandou mensagem nenhuma vez. Ele sabia que era tudo mentira da Letícia. Olha aí, tia. Oi, amor. Foi ovada em Londrina. Pois é. Jogaram 50 ovos na minha cabeça. E como é que você se sentiu? Foi um Cauã. Foi péssimo? Foi um Cauã que fez isso contigo. Foi a sensação mais do jeito. Eu também acho que a Cauã não ia fazer isso. Sem vídeo, tá gravado. A Letícia gravou. Quebraram... Foi aquele dia que você me ligou chorando. Foi, eu liguei chorando perguntando se eu podia vir pra cá. Sim. Porque eu saí da casa da Letícia e falei com o meu pai que eu queria vir pra cá. Ele deixou, eu te liguei. Sim, eu sei. Foi no mesmo dia. Eu só não vi o vídeo, mas assim, eu tô sabendo de tudo isso. Fiquei puta da cara, Cauã. Vou pegar ele. É? Tá vendo, Joslin? Vou te pegar. Vai ter no vídeo? Jogar ovo assim. Não vi ainda, preciso ver. Vou mostrar o vídeo pra vocês. Foi péssimo. Eu nunca tinha ficado tão mal na minha vida. Tipo, Cauã do nada, sabe? Eu não quis nem me ouvir. Eu cheguei lá e ele já tava me tratando mal. Mas por que ele tratou mal? Pode, fica cedo. Porque a Letícia falou que eu tava pegando o namorado dela no shopping. Ah. E aí o Cauã não quis me ouvir e não quis saber de nada. Ah, não, assim, nem nada, né? Aí agora cada um vem com uma mentira e diz que é e o outro não quer ouvir e deixa a mentira desse jeito. Não pode. Aí agora eu não quero mais voltar pro Londrina. Fica assim, envolvendo com mal elementos, né? Fala aí, Tiago. Não, amor. Como assim? Não é mal elemento, né? Quem tem mal elemento? 8, 19, 20, ninguém. Um, dois, dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Não entendi. Não é pra você entender mesmo. Mas enfim, é isso. E agora... Oi? Você tá muito chato. Tá, agora a gente já tá aqui. Outra história, outros clientes, pronto. É, agora eu vou ficar um tempo aqui. Só eu? Ah, coitado de você. Ou a Sara? Não. A Sara, coitada, arrebenta ela na porrada. Não, não. Arrebenta ela na parceira, Tio. Ah, é, né? Só parceira, porque você beija a boca dela. Ah, tá. Quanto que eu beijei a boca na Sara? Ah, tá. Vai até buscar ela na escola. Pra fazer ciúminar do dia. Ah, tá. Entendi. É verdade. Tá bom, Vitor. Tá bom. Ai, Vitor. Cala a boca. Não me estressa, não. Enfim, gente. Ah, já voltou? Já tem ciúme? Enfim, gente. Ciúme é igual. Para que você... Cala a boca. Que chato. Desse jeito, nem eu e o Cauã te aguentar. Eu tô chateada. Eu não falo o nome dele. Esse nome é proibido dentro de casa agora, tá? Proibido. Eu vou botar uma plaquinha na porta. Tá escrito proibido falar o nome. Cauã te aguentou. Aqui dentro. Entendeu? Entendeu. Gente, eu tô muito chateada. Eu quero ver esse vídeo. Vou pegar ele. Vou mostrar o vídeo pra tia, pro Vitor. E eu espero que esse tempo aqui em Balneário me distraiga. Porque eu realmente tô muito, muito, muito chateada com tudo isso. Eu não esperava isso dos meus amigos. E principalmente do Cauã. Não vim pra cá pra usar o Vitor pra fazer ciúmes em Cauã. Só vim aqui porque não tem nada a ver o Vitor tá aqui, sabe? Se ele tivesse ou não, eu viria do mesmo jeito. Porque aqui é onde eu me sinto em casa. Quando eu não tô dentro da minha casa. Tchau. Tchau.